Deus, não deixa o 13 ganhar, Deus. Queremos mudança pro Brasil, Deus. E a mudança é o Bolsonaro, Deus. É o 17 neles pra mudar esse país. Queremos um país sério, um país com segurança, com educação, com saúde. Um país sem políticos corruptos. Oh, Deus, não deixa o 13 ganhar, Deus. Porque vão continuar com as mesmas coisas, as mesmas corrupções nesse Brasil. O Bolsonaro é a única solução, Deus. Pra consertar esse país, é só político corrupto Desviem o dinheiro pra outros países, Deus. É Bolsonaro, 17. Vamos bombardear, bombardear, Deus, toda a corrupção desse país. E a mudança, Deus, é esse homem sincero, esse homem honesto, que quer consertar esse país. Levar o país mais a sério, com honestidade, Deus. Deus, Deus, o fiscal do povo severino, está apoiando esse homem pra ver o Brasil mudar. E mudar pra melhor. Porque o país está bagunçado, Deus. É só político corrupto, desviando dinheiro, os bilhões, da educação, da saúde, das boas moradias. Deus, 17 nele, Deus. Dia 28 de outubro, é Bolsonaro, presidente. É Bolsonaro, nas urnas, 17. Pra mudar esse país, Deus. Oh, Deus, abençoe esse Brasil. Dia 28 está chegando. E a mudança, é Bolsonaro, Deus. Vamos mudar esse país. Vamos bombardear toda a corrupção, Deus. Que tem nesse Brasil. É muito político, corruptos. Só pensa em roubar o povo. O povo humilde, Deus. Bolsonaro nele, Deus. 17 nele, Deus. Termina o vídeo.